Se as frases de amor que escrevi, você não entendeu. Se os momentos tão bons que vivemos, você já esqueceu. Volte ao menos pra me ensinar, a te esquecer também. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. Nem o brilho do sol de verão, consegue me aquecer. Esse frio tão triste do inverno, quase me faz morrer. E nem mesmo a beleza das flores, vai me fazer sorrir, meu bem. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. Os momentos que juntos fizemos, nossos lindos planos de amor. São agora somente lembranças, de tudo que passou. Na verdade eu não me acostumo, a viver sem o nosso amor. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. E os momentos que juntos fizemos, nossos lindos planos de amor. São agora somente lembranças, de tudo que passou. E os momentos que juntos fizemos, nossos lindos planos de amor. Na verdade eu não me acostumo, a viver sem o nosso amor. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei. Você disse que voltava e nunca mais voltou. Você disse que me amava, mas sozinho me deixou. Você disse que me amava, mas sozinho me deixou. Você disse tanta coisa, mas tão depressa esqueceu. E na hora da partida, quem chorou fui eu. Hoje eu tento não pensar mais em você, faço tudo pra poder me esquecer. Mas o amor que eu sinto é mais forte que eu, porque ainda amo você. Você disse que me amava, mas sozinho me deixou. Tão depressa esqueceu. 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 Tão 발라 por�thumra vez a tápar. Tão depressa esqueceu. Tão depressa esqueceu. Tão depressa esqueceu. Ainda amo você Olhando pro céu eu vejo Estrelas iguais a você No infinito e no mar Eu olho e vejo você E me recordo do nosso amor Que tão pouco tempo durou A lembrança que em mim ficou É tudo que restou de você Meu amor E agora é a razão Porque vivo chorando Razão da minha música Você é minha inspiração E agora essa ilusão Me faz viver chorando Razão da minha vida Você é minha inspiração Sozinho no banco da praça Aonde te encontrei Vejo os casais se amando Novamente penso em você Então eu choro na solidão Não consigo me controlar Quando escuto nossa canção Começo a te procurar E agora é a razão Porque vivo chorando Razão da minha música Você é minha inspiração E agora essa ilusão Me faz viver chorando Razão da minha vida Você é minha inspiração E agora é a razão Porque vivo chorando Razão da minha música Você é minha inspiração E agora essa ilusão Essa ilusão me faz viver chorando Razão da minha vida Você é minha inspiração Aconteceu tão de repente Você simplesmente mudou Seu beijo que era tão quente Não tinha mais calor É duro a gente aceitar Rotei mas não adiantou Assim como a vida das flores Curou o nosso amor Eu vou tentar me acostumar Mesmo sentindo tanta solidão Não quero mais me apegar A quem feriu meu coração Vou procurar Vou procurar Eu 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 vou procurar O seu nome está gravado Dentro do meu coração Dentro do meu coração Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a solidão Se eu soubesse que na vida Houvesse tanta traição Eu jamais teria dado Eu vou procurar A você meu coração Eu sei Um amigo me falou Que eu tenho outro amor E você acreditou Não é verdade Não é verdade O que ele está dizendo Que o nosso amor está morrendo É mentira meu amor O seu nome está gravado Dentro do meu coração Dentro do meu coração Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a solidão Se eu soubesse que na vida Houvesse tanta traição Eu jamais teria dado A você meu coração Eu sei Eu sei Eu sei Um amigo me falou Que eu tenho outro amor E você acreditou Não é verdade Não é verdade O que ele está dizendo Que o nosso amor está morrendo É mentira meu amor Eu sei Um amigo me falou Que eu tenho outro amor E você acreditou Não é verdade Não é verdade O que ele está dizendo Que o nosso amor está morrendo É mentira meu amor Todo dia quando vou pra sua casa Vou tão feliz Coração quente Feito brasa Passo na porta E você vem me abraçar Mas logo escuto O telefone a chamar E você fala Tá risada Tão feliz Fica vermelha Quando vê o meu olhar E eu nem sei Com quem você está falando Quem é o outro Que no telefone chama E eu nem sei Com quem você está falando Quem é o outro Que no telefone chama Eu fico triste Quando toca o telefone Tenho ciúmes Quando chamam o seu nome Quero saber Se você ainda me ama Ou se é o outro Que no telefone chama Quero saber Se você ainda me ama Ou se é o outro Que no telefone chama Todo dia quando vou Pra sua casa Vou tão feliz Coração quente Feito brasa Passo na porta E você vem me abraçar Mas logo escuto O telefone a chamar E você fala Tá risada Tão feliz Fica vermelha Quando vê o meu olhar E eu nem sei Com quem você está falando Quem é o outro Que no telefone chama E eu nem sei Com quem você está falando Quem é o outro Que no telefone chama Eu fico triste Quando toca o telefone Tenho ciúmes Quando chamam o seu nome Quero saber Quero saber Se você ainda me ama Ou se é o outro Que no telefone chama Quero saber Se você ainda me ama Ou se é o outro Que no telefone chama Eu fico triste Quando toca o telefone Tenho ciúmes Quando chamam o seu nome Quero saber Quero saber Se você ainda me ama Ou se é o outro Que no telefone chama Quero saber Se você ainda me ama Ou se é o outro Que no telefone chama Você entrou na minha vida Como se fosse um raio de sol Iluminando o meu caminho Me libertando Me libertando pro mundo melhor O meu passado Que era tão triste Em alegria Se transformou E o meu mundo Que era tão grande Ficou pequeno Pra tanto amor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou O seu amor Eu sou Seu amor Você é minha flor Longe de ti Eu não sou nada Tudo me inquieta Sem razão Perto de ti Sou alegria Bate mais forte O meu coração Você é linda Como as flores Não tem espinhos Pra me machucar Não tenha medo Venha no meu barco Além do horizonte Quero te levar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou O seu amor Eu sou Seu amor Você é minha flor Eu sou Eu sou Eu sou O seu amor Eu sou Seu amor Eu sou Você é minha flor Eu sou Eu sou Eu sou O seu amor Eu sou Seu amor Esse seu jeito De se aproximar de mim Esse caminho Que eu não canso De explorar Essa maneira De beijar A minha boca E esse modo Tão bonito De me amar Esse cabelo Tão gostoso De apagar A pele bem Macia e quente A me aquecer E esse nosso Sentimento Tão criança Não vai deixar O tempo nos Contorreter A alegria A alegria De voltar Dia após dia Na Na ansia louca De te consumir De novo Doce ilusão De me esconder Pelo seu corpo E E alimentar E alimentar Nossos anseios Até o prazer chegar Até o Prazer chegar Desse costume Que você tem De usar As roupas que eu gosto só Pra me agradar Pra me agradar A alegria De te consumir De te consumir De novo Doce ilusão De me esconder Pelo seu corpo E alimentar Nossos anseios Nossos anseios Até o prazer chegar A alegria De voltar Dia após dia Na ansia louca De te consumir De novo Doce ilusão De me esconder Pelo seu corpo Doce ilusão E alimentar Nossos anseios Até o prazer chegar A alegria De voltar De voltar Dia após dia Na ansia louca De te consumir De novo Tentei te esquecer Muitas vezes Foi tudo em vão Não consegui Cada vez mais aprendi Como eu quero Te encontrar Busquei Busquei Outro amor Miluti Pois eu preciso De você Não adianta Fugir Em qualquer lugar Que eu vá Você está Eu sei que já faz Muito tempo Mas ainda te vejo Comigo Guardando aqui dentro Do peito Todo aquele amor O nosso amor E mesmo depois De tanto tempo Te sinto presente Aqui comigo A sua presença É o motivo Pra sobreviver Sobreviver Seu amor O meu amor É o motivo O meu amor É o motivo É o motivo O meu amor É o motivo É o motivo Eu sei que Eu sei que já faz Muito tempo Mas ainda Te vejo Comigo Amigo, guardando aqui dentro do peito, todo aquele amor, o nosso amor. E mesmo depois de tanto tempo, te sinto presente aqui comigo. A sua presença é o motivo, pra sobreviver, sobreviver. Eu sei que já faz muito tempo, mas ainda te vejo comigo, guardando aqui dentro do peito, todo aquele amor, o nosso amor. E mesmo depois de tanto tempo, te sinto presente aqui comigo. A sua presença é o motivo, pra sobreviver, sobreviver. Quem está de fora sempre vê melhor. A vida serve de espelho. Amigo, vá embora ou será pior. Escuta esse meu conselho. Eu tive um alguém, que era mesmo assim. Tudo que fazia, era pra zombar de mim. Sabia que eu queria, só um pouco de amor. E tudo que fazia, era aumentar a minha dor. Quem está de cima, vê melhor o chão. É bem melhor ficar sozinho. Quem olha na cara, não vê coração. Fui então do seu caminho. Depois que eu fui embora, pensei no que eu fiz. Deixei de sofrer tanto, por alguém que não me quis. Faz do mesmo jeito, arrancando do peito. Esta mulher que te faz tão infeliz. Amor errado chega sempre, de repente. Faz do coração da gente, um coitado. Quem está de cima, vê melhor o chão. É bem melhor ficar sozinho. Quem olha na cara, não vê coração. Fui então do seu caminho. Depois que eu fui embora, pensei no que eu fiz. Deixei de sofrer tanto, por alguém que não me quis. Faz do mesmo jeito, arrancando do peito. Esta mulher que te faz tão infeliz. Amor errado chega sempre, de repente. Faz do coração da gente, um coitado. Amor errado chega sempre, de repente. Faz do coração da gente, um coitado. Amor errado chega sempre, de repente. Amor errado chega sempre, de repente. Faz do coração da gente, um coitado. Amor errado chega, de repente. Mais uma vez eu fui bater a sua porta Porque não posso imaginar perder você Eu já te amava há muito tempo Mas agora, apenas quero um minuto pra te dizer Quero você, amo você Não é possível que consiga me esquecer Acha que foi tão pouco que te amei Nossos momentos juntos, nossos abraços Não posso acreditar ter acabado Quero você, amo você Será que tudo o que passamos não importa? Será que os beijos que trocamos já não existem? Não vai deixar todo esse amor abandonado Peço não me deixe agora Isso é errado Quero você Amo você Não é possível que consiga me esquecer Acha que foi tão pouco que te amei Nossos momentos juntos, nossos abraços Nossos momentos juntos, nossos abraços Não posso acreditar ter acabado Quero você Amo você Amo você Amo você Amo você Nossos momentos juntos, nossos abraços Amo você Não posso acreditar ter acabado Amo você Amo você Amo você Amo você Amor, eu preciso saber, se me queres ou não, venha me dizer. Amor, eu estou tão sozinho, esperando você, dizer que me queres. Amor, eu sei que você, está indecisa, meu respeito, mas não vou desistir, enquanto não tiver, você junto a mim. Querida, eu te amo, eu preciso de você, para ser feliz. Querida, minha esperança, amor de criança, que eu não consigo esquecer. Amor, eu preciso saber, se me queres ou não, venha me dizer. Amor, eu estou tão sozinho, esperando você, dizer que me queres. Amor, eu sei que você, está indecisa, meu respeito, mas não vou desistir, enquanto não tiver, você junto a mim. Querida, eu te amo, eu preciso de você, para ser feliz. Querida, minha esperança, amor de criança, que eu não consigo esquecer. Querida, minha esperança, amor de criança, que eu não consigo esquecer. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau